Você se sente sozinho operando? Sente que para você virar a chave no mercado financeiro está faltando algum detalhe que você ainda não captou? Olha isso aqui. Nós da MagoLab, eu, Paco e Monteiro, criamos um ambiente compartilhado, onde traders de todo o Brasil vem aqui compartilhar experiências, uma troca incrível de conhecimento entre pessoas. Pessoas que têm o mesmo interesse que você aí de casa, você pode fazer parte disso e vir aprender. Se você acha que está muito próximo da sua virada de chave, aqui rolam vários insights e as pessoas operando o seu dinheiro real, todos os dias. Skin The Game. Clica para maiores informações, vem conhecer a MagoLab. Vou detalhar aqui o seguinte, você acredita na análise técnica, eu também. Beleza. Então, o conceito básico é você ter a crença que a característica da tendência de alta está presente ou a crença da característica da tendência de baixa está presente. Quando a gente pensa assim, o que que você tem que pontuar? Tá, eu vou vender. Então, você está falando assim, porra, eu vou vender porque vai cair. Então, você pode procurar a tua venda na retração ou no rompimento de fundo. São dois cenários. O mercado vai subir, beleza? O que que você está fazendo? Porra, ou eu vou comprar na retração ou no rompimento de topo. Perfeito. Até aí, beleza. O que que você não está percebendo? Você não está considerando, por exemplo, assim, cara, é extremamente relevante em que momento eu estou da compra. Aí, o que que significa isso? São posições, atitudes distintas. Por exemplo, se eu estou comprando aqui, eu posso imaginar que hoje vai ser um dia de pivô, que ele vai dar a puxada, vai falar, caralho, eu vou andar pra caralho porque eu vou retomar a tendência de alta. Agora, eu posso estar querendo comprar o mercado já aqui meio próximo do alvo. E aí, tipo assim, qual a chance do mercado eu falar assim, porra, o Diego está comprando hoje, está pagando pra ver tudo, está colocando todas as fichas no movimento, mas assim, cara, eu estou subindo faz 20 dias, só agora que ele percebeu essa porra. Aí, ele vai falar, pô, hoje eu vou dar trabalho, eu vou falar que vou, não vou, estou andando muito, volto, porque eu já estou chegando meio na minha saturação. Estou bastante esticado. Essa é a regra. Então, o que que eu adotei pra mim? Não é que é a regra. Eu tento ficar posicionado, tá? Apenas quando eu entendo que tem alvo. Então, basicamente, tá? Se eu vou vender, são dois momentos muito oportunos que eu vou ficar vendido, tá? São essas duas condições aqui. Então, eu normalmente pago pra ver se o mercado estiver aqui ou se ele estiver aqui. Aí, você vai falar assim, porra, por quê? Porque, no primeiro exemplo, eu tenho a expectativa que o mercado faria perna de tendência, só que ele voltaria pra retração do tempo gráfico menor. E aí, como eu estou sempre focando em tempos gráficos grandes, esse deslocamento daqui pra cá, em termos de pontuação, é uma pontuação grande. E aí, eu consigo extrair um valor muito maior. Por quê? Porque eu preciso, quando eu alavanco, de 100 pontos pra dar meta. Se eu tenho 2 mil, 3 mil aí, eu vou trabalhar entre, numa região de mil pontos, tentar fazer minha mão. E aí, quando eu definir que eu vou alavancar, eu bato uma porrada, saio com 40, 60 pontos. Mas, assim, cada vez que eu dou uma porrada, com 60, 70 pontos, eu meio que faço uma meta do dia, já. E aí, eu vou estourando o médio. Então, essa é a diferença. Por exemplo, se você olhar pro gráfico de 15, ele é minha referência. Então, eu tenho a postura, qual? De sempre vender ele num ponto onde é o começo do dia. O que eu falei logo na abertura hoje? Gente, olha o 15 minutos. Se ele for cair, ele é grande. Por quê? Porque o 15 minutos me dá um range onde vai permitir depois eu alavancar, dobrar, triplicar. O que aconteceu aqui? Tô quietinho. 5 contratos vendidos, ganhando mil reais. Mas os mil reais é peanuts. Por quê? Porque se eu acertar a direção hoje, ele cai mais 2 mil pontos. E eu vou conseguir pôr 10, eu vou pôr 15. e aí não vai dar 800 reais, não vai dar mil, vai dar 4, vai dar 5 e eu arrisco 600 as pratas no dia hoje. Então, esse é o gerenciamento de risco. Por quê? Eu entendo o comportamento do mercado. Aonde ele tenderia a ir, aonde ele tenderia a voltar. Ah, Igor, então é fácil. Não, você precisa praticar. O que eu fiz? Eu vendi o 15 minutos. O que eu falei pro pessoal? A gente vai ter que esperar sempre fechar velas de 15 minutos. Cada vez que ele romper mínimo, ele tá indo embora. Ok? Então, assim, eu tenho que dar pelo menos o espaço. O que ele não vai poder fazer aqui é uma máxima de 15 minutos comigo indo ali pra cima. Entendeu? Então, eu acredito nisso. O que eu vou fazer agora? Ficar quieto. Eu sei que vai abrir as ações. Só vai andar mais forte se o Dow estiver junto. Porque a gente precisa de unidade. pra cair, o mercado tem que ir embora. Entendeu? Quando eu falo mercado tem que ir embora, assim, você vai ter que a DR falar queda, a ação brasileira que falar queda, índice caindo, Dow Jones caindo. E aí você fala, caralho, agora todo mundo, aí eu tô olhando Petro, Vale e Bradesco, é tudo pra baixo. Porra, agora eu fico quieto, mas eu fico quieto com o dinheiro do mercado. Eu preciso ter uma estratégia pra me atuar com o mercado num ponto onde eu entenda ser altamente provável que eu vou conseguir fazer o meu deslocamento de preço, controlar a minha mão. É em cima disso que a gente vai estar atuando. O problema é que, assim, a gente quer ganhar o dinheiro muito rápido. E você não entende que, assim, você aprendeu análise técnica. Agora você tem que entender comportamento de preço. Como é que o preço se comporta dentro da análise técnica? Porque quando a gente usa só análise técnica, quais são os padrões, os critérios? todo rompimento de topo é uma compra, todo rompimento de fundo é uma venda. Só que quem faz só isso não sai do lugar. Então, cabe agora, sei qual é a característica, o que o mercado tende a fazer, mas agora eu preciso compreender quando ele fará. Em que momento. É, quando se torna mais provável eu acreditar no movimento e quando vale a pena falar, cara, aqui já deu, eu tenho que me diminuir a minha exposição. E aí, são as coisas que ninguém se pergunta. Por quê? Porque a gente está preocupado em ganhar dinheiro. Não que o dinheiro não seja o objetivo, mas ele não é o fim. Aliás, o dinheiro é o fim. O meio para conquistar o dinheiro é entender análise técnica, entender momento, entender, por exemplo, as regras. Abriu com gap, vai ficar difícil. Não tem lanche grátis, o mercado não vai cair aqui e deixar os gringos lá fora se fodendo. A não ser que tivesse um fato relevante muito grande. Então, o que o gringo vai fazer? Ele está montando a posição dele aqui, mas ele também, caralho, não posso dar uma descompensada muito grande senão toma um fumo lá fora, na DR. Então, ele faz uma matemática dele, dele que eu digo os players, e ele está assim, cara, não tem nada muito ruim, é apenas a direção, a perspectiva, daqui a pouco eu faço ir. Então, não é na minha vontade, é entender mais ou menos como se toca o baile aqui, entendeu? Se você pode gostar de música, mas se você não tiver o passo correto, você não vai ser agradável. Então, é assim que funciona. E eu não estou falando por saber mais, estou falando por experiência. Qual que é o principal diferencial? Muitos de vocês vão saber mais análise técnica do que eu, sabe por quê? Porque eu não estudo análise técnica há, sei lá, 15 anos. Eu pratico a minha análise técnica. Eu tenho um racional de leitura, mas vocês estão procurando indicadores, vendo novas fórmulas, novos métodos, e estão mais frescos na cabeça com teorias, etc. Só que tá, a teoria não ganha dinheiro. A teoria não vai no mercado no açougue e põe a carne na geladeira. Não tem como fazer isso. Só que eu faço. Para mim é o seguinte, dentro do que eu entendo ser correto, e aí o que é correto para mim, é, eu imagino uma formação, imagino um comportamento e vejo ele acontecendo. Com isso, eu vou construindo cenários. Tipo assim, quando eu tenho X situação, eu ajo de X maneira. Quando tem Y, eu vou fazer isso. E tento ser o mais regrado possível em termos assim, cara, a regra é essa. Por que que, por exemplo, quando a gente para na meta loss, é, tipo, a maior parte das pessoas ganha dinheiro. Porque o grande problema que eu identifiquei para mim era, no dia que eu perdia, eu perdia muito mais do que quando eu ganhava. Mas faz uma conta, põe na planilha os dias que você saiu positivo e imagina assim, se eu saísse todos os dias no meu limite para estabelecido, eu estava tão ruim ou eu estava bem. Aí eu falei, caralho, eu estaria bem? Então, começa a cumprir essa regra, porque assim, isso é preponderante para ter sucesso, ponto. Depois, eu vou identificando novas características. Porra, hoje o mercado caiu 2 mil pontos. Por que caiu 2 mil pontos e eu não participei disso? Aí eu vou procurar o que estava por trás daquele movimento para falar assim, aqui, quando 60 minutos rompeu um fundo, quando perdeu a mínima do mensal, eu tinha um grande movimento sugerido. Aí, a partir de agora, toda vez que for perder a mínima do semanal, a mínima do mensal, o dia que eu vou, cara, hoje eu pago para ver. E aí, eu criei regras. Não é, caralho, tipo, eu estou vendendo um minuto, não, vai cair 5 mil pontos. Não, não é por causa que está rompendo um fundo que vai. Ou se não, o mensal está dando venda, mas em cima da retração numa tendência de alta. Não vai funcionar. Ou a probabilidade é menor. Então, tenta focar assim, cara, quando é que eu vou manter? Quando eu tiver essa, essa e essa situação. Quando é que não me interessa? Essa e essa. Por quê? Porque eu já vi que no longo prazo eu só me ferro. O problema não está em fazer, o problema está em eu não ter o objetivo de me desenvolver. O tempo aqui é primordial, não tem como eu filtrar tempo. a minha experiência, a minha visualização, o que eu entendo sobre o que vai acontecer, ela só vai sendo agregada, formada com o passar do tempo. Pergunta para o Coutinho aqui. O Coutinho tinha caminhão. Porra, no começo é foda. Você começa, caralho, como vai? Mas com o tempo você vai falar, não, peraí, aqui nessa estrada tem que ir esse caminhão, já tem que levar o pneu reserva que vai ferrar. Ó, já leva uma capa ou se não, vamos ter que fazer seguro nessa carga porque ali os caras roubam mesmo. Só que só o tempo te diz isso. Aí com o tempo você fala, peraí, eu não vou tomar essa sapatada de novo. Já faço a garantia. Tem lugares que você vai ser mais flexionado. Aqui pode ir sem seguro. Por quê? É experiência. E pilotar caminhão é igual em qualquer lugar. É subir na porra do banco, engatar a marcha e dirigindo. mas tem peculiaridades pra cada viagem, pra cada transporte. Na bolsa, cada trade vai ter uma peculiaridade. Um dia é guerra, outro dia é pandemia, outro dia o mercado tá bom, no outro dia ele tá ruim, no outro dia tem um presidente que quer derrubar o outro, um fala que é golpe, o outro que não é, entendeu? E a gente tem que falar, pá, quando tem isso aqui, ó, fica mais difícil. Pô, tá difícil, aí eu vou ficar forçando a barra o tempo todo. Não, tá difícil, eu vou pôr minha marmita debaixo das pernas e vou embora, porra. se não, não funciona, entendeu? Cara, deu pra ganhar dinheiro num único trade, tá? Agora, Igor, porra, eu não fiz o trade. Cara, desculpa, o cara que quer ganhar dinheiro nessa merda aqui, ele fala assim, eu tenho que ter coragem devida no ponto necessário. O problema maior de vocês, e o meu, tá pessoal, porque eu não sou o perfeito, eu tenho várias dificuldades. O que que eu quero que vocês entendam? ao longo do tempo, eu desenvolvi crenças, desenvolvi medos, receios, tomei pancadas, crenças, feridas, e isso tudo me perturba. Só que, porra, quando eu tinha seis anos, eu tinha medo de mertiolate. Com 41, não dá pra ter medo de tomar stop, você tem que saber, cara, você quer ganhar dinheiro, você tem que pôr alguma coisa no risco, senão você vai ser um eterno funcionário, você vai ser um trabalhador, não tá errado nisso. mas pra você querer ser algo mais, o empreendedor, ele toma risco, ele quebra a cara, ele quebra uma vez, duas, três, o cara que montou a empresa, ele sabe que, ao começar o mês, é aluguel, conta de energia, impostos, custos, funcionários, que assim, vendendo ou não vendendo, meu amigo, tamo lá, já tem risco. não dá pra ter medo, você tem que sair e falar, cara, o que que eu faço? Eu vou trabalhar, eu vou vender meu produto, eu vou fazer meu trade da maneira correta, o stop faz parte da coisa, o que não pode eu colocar na cabeça, é que eu não consigo, que eu, pô, não é pra mim isso aqui, eu tenho que procurar sempre, o ponto de melhora, entendeu? É em cima disso, ontem você foi falar pro Paco, como que eu faço pro Mago, eu me escolhi, como me, cara, você tá falando comigo todo dia, não tem como falar pra mim, que é uma merda isso aí, porra, você fica ali, fazendo a mesma coisa, chega num ponto, você não sai do zero a zero, você começa a sua mente, começa a falar pra você, tudo bem, mas, olha o erro, você tá falando comigo todo dia, aí, na hora de falar, pô, você me ajuda, não sei o que, não, aí você vai falar, pô, será que o Mago vai me ajudar? Caralho, você tá falando comigo, tá sentado do meu lado, mano, mas, é porque assim, é uma coisa que eu aprendi, assim, vendo as pessoas, você é uma pessoa, quer referência a todo mundo, beleza, e às vezes você fica assim, igual você mesmo falou, isso não é, existe uma forma mágica, que eu vou começar a fazer, se você vai, eu vou ter a minha forma de ver, só que eu tenho algumas pontas, que eu tenho que melhorar, e eu não sei como melhorar, entende, eu não sei como fazer isso, quando você sabe, que existe uma coisa pra ser feita, mas você não sabe como, por isso, você tá aqui, mas aí você tem que chegar e falar assim, amigo, eu tô com dificuldade, você pode me ajudar? Porque as pessoas não são adivinhas, e isso assim, eu tô falando, não porque eu fiz, porque eu aprendi, que se eu ficar calado, as pessoas não vão saber, que eu tô com um problema, que eu tô com uma dificuldade, eu tenho que procurar a minha ajuda, porque os outros, estão correndo atrás da vida deles, eu tô tentando aqui, ser o melhor professor, o melhor trader, o melhor qualquer coisa, pai, homem de família, então assim, eu não tô muito observando você, porque assim, eu tô preocupado com o meu, eu falei, caralho, não deu certo isso aqui, eu preciso melhorar, você tem que falar, ô amigão, você pode me ajudar? Eu falei, cara, aí, olha só, você falando isso, você vai enquadrar, caralho, eu quero ser o melhor professor, e o cara quer ser o melhor aluno, olha que combinação perfeita, então, porra, eu vou ajudar esse cara, porque se eu conseguir ajudar ele, pra mim vai fazer bem, é assim que funciona, vamos lá, gente, pega o comentário do início do vídeo, no começo do vídeo, o que a gente falou, gente, dá uma olhada onde o índice abriu, na retração do diário, são coisas que a gente fala todos os dias aqui, e eu não tô falando de ganhar ou perder, eu tô falando de você observar e criar um racional, não dá pra ninguém, cara, e eu sou coisa, você pode acompanhar o Paco, o Mineirinho, o Monteiro, Jesus Cristo, o demônio, quem você quiser, mas você nunca vai acompanhar o cara perfeitamente, por quê? Porque o que tá dentro da cabeça do ser, é pessoal, é baseado em cultura, é baseado na história de vida desse cara, o que ele acha correto, o que ele acha errado, por que que eu arrisco aqui 10 e ali ou 2? É muito difícil transplantar essa mentalidade, então, a ideia pra vocês evoluírem é, vocês irem construindo um racional vantajoso para com vocês, mas como? O que que é vantajoso? Aqui mesmo no coworker, a gente tem cara que tem empresa, que ganha uma bala, que tá bem de vida, e tem outro que tá precisando trabalhar, porque senão as coisas começam a apertar, como que eu vou pôr os dois no mesmo pedestal? Não tem como, o que cabe? Eu entender onde eu tô e falar assim, vai, então aqui eu vou fazer esse manejo, eu tô pra trás, mas assim, cara, todo mundo esteve pra trás um dia, que nem quando os caras falam assim, pô, Igor, opera lá, você tá ganhando dinheiro, porque você opera com 40, ah, pô, eu não consigo fazer manejo, é o pensamento errado, cara, porque eu não comecei com 48, onde eu comecei, eu fui ralando, eu fui aprendendo, a única coisa que eu consegui enxergar, eu falei, caralho, aqui tem uma oportunidade, eu que nasci na periferia, que fui pacoteiro de supermercado, e ganhava mil conto no exército, eu falei, você tá louco, eu não vou ter chefe, aí quando eu meti o meu primeiro 30 mil de trade, na minha capacidade, eu vou pra aqui, que eu vou concentrar, aonde na história do planeta, o mago civil ganhando 30 mil reais num trade, em lugar nenhum, eu falei, então é aqui que eu tenho que ficar, eu falei, só que aí, eu passei pelo purgatório, eu fui lamber o limo dos calabouços, porque eu fui idiota, eu fui arrogante, eu fui prepotente, e aí o mercado, cara, ele não teve carinho, entendeu, ele meteu com um caco de vidro e foda-se, agora, eu tive que ser o cara que dá dois, três, quatro, vinte e dois passos pra trás, fazer a pluma, põe a cabeça num lugar, por quê? Porque não era no meu tempo, existe um processo, existe um entendimento, agora, vai de cada um, quem dera fosse fácil, hein pessoal? e eu também não tinha, eu tradei pra cem, eu fiz funcionar pra ganhar cem, aí quando eu fui pra duzentos, eu fiz funcionar pra duzentos, quando chegou no quinhentos, eu falei, caralho, isso tá ficando mais fácil, agora eu consigo fazer, o mineirinho fez isso, ele perdia, tomava no cu, fez a mentoria, pô, agora eu não tô entendendo, aí foi o cara, vai, aí ó, primeiro você aprende, como é que eu faço, com o conhecimento que eu tenho, com a condição que eu tenho, como é que eu faço cem reais acontecer? Esse é o primeiro passo, só que não, vocês querem fazer assim, pô, eu quero fazer cem reais, mas eu não consigo usar o método do mago, mas eu vou usar o método do mago, você tá tornando impossível, porque vocês não estão olhando a coisa certa, primeiro faça acontecer vinte reais, depois cinquenta, depois cem, e cada vez que você tiver mais flexibilidade, você vai abrindo, tipo, desbloqueando níveis, vai chegar num ponto, que você vai falar assim, cara, aqui eu consigo fazer manejo, aqui eu consigo quadriplicar a mão, se a gente perguntar, aqui no chat, quantos de vocês já me chamaram, e falaram, Margo, porra, eu operava dois contratos, tô operando trinta, o Flávio veio aqui, o Flávio me enchia o saco, todo dia, eu falei, carai, mas as perguntas, não, tô operando simulador, aí eu venho aqui, já tá batendo trinta, fazendo milão por dia, ele não sabia, ele não conseguia, mas ele vai na etapa, entendeu, o problema é que vocês olham mil, antes de olhar, como é que eu ganho vinte, porque se eu não ganhar vinte, com solidez, não tem como eu ganhar mil, e aí assim, tudo é tapa, qual que é a dificuldade, pra eu subir, as escadas, qual que é a dificuldade, que eu tenho, pra subir um muro de casa, como é que eu faço, pra chegar, no telhado da casa, como é que eu faço, pra escalar uma montanha, cara, eu tô subindo, mas as dificuldades, são distintas, eu tenho que resolver, cada problema, um de cada vez, essa é a regra, ó, aí eu respondi assim, ó agora, te agradecer, por incrível que pareça, por você ter me chamado, de viciado, na frente de toda a turma, rapaz, muito obrigado, é por isso, muito obrigado, e por outras coisas também, valeu, quero te agradecer, porque você me chamou, de viciado, na frente de todo mundo, foi o que fez a diferença, pro cara, olha que engraçado, hein pessoal, as vezes a gente quer carinho, mas na verdade, tá precisando de porrada, é, 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 é,